Tem alguém perfeito aí? Vamos celebrar a estupidez urbana, a estupidez de todas as nações O meu país em sua corte de assassinos, covardes, estupadores e dragões Vamos celebrar a estupidez de fogo, nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo, o nosso estado que não é nação Celebrar a justiça e escola, crianças e escolas Celebrar a nossa disunião Vamos celebrar a estupidez de festa com ferrari Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar com idiotas a cada fevereiro e feiado Todos os fortes nas estradas, de morte por falta de autoridade Vamos celebrar nossa justiça, a verdade se é a infamação Vamos celebrar o rei conselho, o voto dos analfa abertos Comemorar a todos os tempos, tem mais vinte vezes sem quest Desce nas pelas de atapacados e trabalhos graves, não sei o que é o universo Todos os fortes nos dias, toda a plantação, todo roubo, toda indiferença Vamos celebrar as epidemias, é a festa da justiça e campeã Vamos celebrar a fome, que não cria que não cria Vamos celebrar a fome, que não se vê a fome Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de homens são escolhidos Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal Vamos tentar juntos o mundo nacional A lágrima é verdadeira, vamos festejar na mão saudade E comemorar a nossa solidão Vamos festejar a inveja, a tolerância e a compreensão Vamos festejar a violência, esquecer a nossa gente Trabalhar justamente a vida inteira E agora não me faz de nem para nada Vamos chamebrar a adoração De toda a nossa pátria de você, nação De nós que desgaste o reino nação Vamos chamebrar o horror e tudo isso Com festa, velho e nação Tá tudo bom e ferrado a porta cá E também poder enxergar Mas não deixe quem cantou essa canção Venha, meu coração já não festa Com mais penanças mais festa Só a verdade me venda Dizem de maldade que Deus não se fecha O amor descendo a porta aberta Dizem de louva a sua fera Nosso futuro é meu coração Venha, meu coração já não deixa Dizem de maldade que Deus não se fecha Dizem de maldade que Deus não se fecha Desculpa o inglês aí Desculpa o inglês aí Dizem de maldade que Deus não se fecha